Já te contei Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando o passa-peca Aqui é o MC Brinquedo, o MC Brinquedo, o MC Brinquedo, o MC Brinquedo Já te contei Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando o passa-peca Aqui é o MC Brinquedo Aqui é o MC Brinquedo, óis do esse någon Aqui nós temos que comer o MC Brinquedo